Quando a felicidade é destruída, sempre há cheiro de sangue Muito tempo atrás, criou fusei um templo Mas eu não imaginei que disso viria sofrimento Eu à noite uma criança, desobedeceu as regras E não retornou antes do pôr do sol O início de uma tragédia Eu não posso enxergar Meus olhos brancos só vê escuridão A criança queria se salvar E pra isso sacrificou Seus oito irmãos Naquela noite tão fria Ela fez acordo com o demônio uma aliança Pra salvar a sua vida Ela propôs que ele comece a mim e as crianças Como forma de proteger nosso lar À tarde eu sempre acendia os licencios Mas ela jogou fora todas pelas iglesias e nem convidou o demônio para o nosso templo E imediatamente o massacre começou Quatro crianças já foram mortas, um horror Deu o meu máximo pra ajudar as outras quatro Mas era fraco e minha voz nunca os alcançou O cego nunca vai ter utilidade a ninguém Provavelmente foi isso que eles pensaram A única que deu ao vírus foi a pequena saiu que se escondeu atrás de mim Os outros nos abandonaram Todas tiveram as suas casas descortadas E na escuridão todas elas morreram Não tem pra proteger a todo custo do assaiô A única criança viva nesse desespero Tocaram sem viver como o inferno para mim É tão repugnante que eu nunca vou esquecer Pela primeira vez só que alguém com tanta força Eu tinha uma quantidade assustadora de poder Eu tinha um sereio rosto da criatura Noite vira dia E o brilho do sol aparecer Perdi tanta coisa naquela noite sombria Mas pelo menos conseguia proteger Realmente o pesadelo acabou Mas infelizmente nem o brigado ela falou Quando as pessoas vieram ajudar saiu de Aquele homem é um monstro e ele as matou Mas eu fui salvo Foi a cantação amada, deixou-me executar Desde então treinei Pra me tornar o mais forte e pior Lutar com toda força para proteger Os humanos do mal que vinha acontecer Rezar pra que os demônios somam de uma vez O rosto irá mais forte E mege mag e o me Tanjiro duvidei de você Mas você soube se provar Se encurralado sua verdadeira natureza vai aflorar Sei que é difícil mas não impossível A evolução só é visível Olhamos pro início Os fatores nunca iram parar Enquanto ainda estiver demônio por aí Nós vamos lutar até a exorcição Cada fragmento desumano que existir E o ar não coquiu e não gata tem brinco daqui Tenho que usar isso agora As marcas parecem esse e esse é o fim Mesmo que eu morra por usar a marca do caçada Vou me orgulhar de morrer como humano Nossa treva força o seu ponto de vista patético O que ensino foi além dos 25 anos Milários são fortes como o Roger E juntos nosso poder é surreal Demônio maldito tudo acaba agora Mas será o seu destino final Eu sei o quanto dói Perder alguém é tão lamentável Mas só vencemos graças a eles dois Rumão e paz Pra sempre eu serei grato Mas só não termina enquanto ele viver Iremos derrotar e depois me junta a você Usa minha corrente e vai te segurar E eu não vou soltar até amanhecer Agora chegou Meus alunos eu peço perdão Então vamos juntos Pois as perdas de hoje não será eu Lutar com toda força para proteger Os humanos do mal que vier acontecer Rezar pra que os demônios sumam de uma vez O Hashira mais forte Mes reality Meu Deus O Ou 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 Ou